O mundo está no avesso, o povo perdeu a fé Casando homem com homem, casa mulher com mulher A coisa ficando feia, a bagunça está de pé Já estão falando mal do homem que não tem fé O mundo está no avesso, o povo perdeu a fé Casando homem com homem, casa mulher com mulher A igreja ensina certo, o caminho como é O povo faz tudo errado, está virando panzer O carinho de um homem, já não serve pras mulheres Tá cheio de sabatão, e não serve pro meu pé O mundo está no avesso, o povo perdeu a fé Casando homem com homem, casa mulher com mulher A igreja ensina certo, o caminho como é O povo faz tudo errado, está virando panzer O carinho de um homem, já não serve pras mulheres Tá cheio de sabatão, tá cheio de sabatão, e não serve pro meu pé O mundo está no avesso, o povo perdeu a fé Casando homem com homem, casa mulher com mulher A igreja ensina certo, o povo perdeu a fé A igreja ensina certo, o povo perdeu a fé